Foram registrados na madrugada de sábado dois homicídios pela Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo. Os policiais militares foram chamados e ao chegarem no local, encontraram a vítima Alexandre Alberto Magarinos, de 33 anos, com ferimentos causados por uma arma branca. Samu foi acionado, mas a vítima já chegou ao Hospital Municipal sem vida. O homicídio ocorreu por volta das 12h45 na rua Luxemburgo, no bairro Rincão. O outro homicídio ocorreu no bairro Industrial, por volta das 4h30 da madrugada de sábado. Segundo a polícia, houve perseguição no local, conhecido como Cracolândia, no bairro Industrial, em Novo Hamburgo, durante uma perseguição a um foragido da polícia. A vítima, Valsir Machado, de 26 anos, já tinha passagens pela polícia. Segundo a primeira Delegacia de Polícia, a vítima teria tentado fugir e fez alguns disparos contra a brigada. Em legítima defesa, a brigada teria atirado na vítima que morreu no local.